Música Música Eu senti uma força vibrando no ar Uma energia me chamando pra dançar Que seja Cristo, Krishna, Buddha ou Shala É o universo me chamando pra dançar Te chamando pra dançar Senti uma força vibrando no ar Uma energia me chamando pra dançar Que seja Cristo, Krishna, Buddha ou Shala É o universo me chamando pra dançar Dancei, lancei Meu corpo no ar Música 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 Eu desconfio que não exista na face da terra Cultura ou religião que não utilize a música como meio de comunicação Entre o plano material e o plano espiritual Eu desconfio que não exista na face da terra Cultura ou religião que não utilize a música como meio de comunicação Entre o plano material e o plano espiritual Música 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 Lancei, lancei meu corpo no Cristo, 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 Cristo Dançar é como flutuar 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 Música Música Alquimista continua em cada segundo da vida Em cada frase escrita, novas, antigas, cantigas Solta a dança, baixa a criança e deixa o corpo derreter Solta a dança, baixa a criança e deixa o corpo flutuar Tóris, fumar, saluar, levantar e pular Porque dançar é como flutuar Tóris, fumar, saluar, levantar e pular Porque dançar é como flutuar O popular quer pular, o popular quer suar O popular quer tirar o pé do chão O popular quer pular, o popular quer suar O popular quer tirar o pé do chão Alquimista contido em cada segundo da vida Em cada frase escrita, novas, antigas, cantigas Solta a dança, baixa a criança e deixa o corpo derreter Solta a dança, baixa a criança e deixa o corpo flutuar O popular quer pular, o popular quer suar O popular quer tirar o pé do chão Popular, que atirar o pé do chão A dança não cansa, põe na balança, falta de lança, muda com a mudança A dança não cansa, põe na balança, falta de lança, muda com a mudança A dança não cansa, põe na balança, falta de lança, muda com a mudança A dança não cansa, põe na balança Nós somos conhecidos como navios do deserto Somos animais especiais, aguentamos longas distâncias E suportamos o que for preciso para chegarmos ao nosso destino Somos leais, cultivamos a amizade e acreditamos na mistura do novo com o ancestral Como um ritual sobrenatural Sobrenatural E aí Salve, salve senhoras e senhores Nós somos os camelos Prazer imenso estar tocando para vocês Seus ouvidos são muito importantes Obrigado por emprestá-los Leonardo Contreiras na guitarra Fábio Wirtz na programação e no saxofone Eu sou Glauber Airola Nós somos os camelos E aqui começa o nosso renascimento Viva a música Viva 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinto o coração batendo 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 Fala, galera que está assistindo o Esporte PDZ aí no YouTube. Queria agradecer muito todo mundo que está assistindo a gente, apoiando a gente nessa jornada nova dos camelos. Galera aqui da casa, do Produza, a Companhia Instrumental, Acesso Europa, que está apoiando o projeto. Estamos juntos demais. Era uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, vir aqui e gravar com vocês e mostrar esse trabalho novo para todo mundo, que a gente estava ansioso para botar nosso som na rua. Obrigado, estamos juntos. E até a próxima. Vambora! Viva a música! E aí, galera que quiser acompanhar mais desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha aí. Deixa o joinha! Som direto para vocês aí. Viva a música! Tchau! Tchau! E aí, galera que quiser sair! Tchau!